Música Em qualquer lugar que mora e veja o teu sorriso Vai perder a calma, a voz, perder o juízo Em meninos sonhadores Em qualquer lugar que mora e veja a sua imagem Pega o celular e veja as suas mensagens E fala da salvação de amor Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Onde se perdeu o amor? E aí? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu vou lutar as esteiras pra te encontrar Voando pelo espaço em algum lugar Em tudo que eu olho vejo o teu sorriso E aí? Sozinho em silêncio eu sou a sua voz Perdido em pensamento eu só penso em paz Que eu amo E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?